Lá de Formiga está com inscrições abertas para um curso novo, é isso, João? Isso mesmo, Paulo. O curso técnico em eletrotécnica é um curso integrado ao ensino médio, ou seja, a pessoa vai estar ali fazendo o ensino médio e juntamente o curso técnico em eletrotécnica, Paulo. As inscrições, foi anunciado ontem, e as inscrições começam a partir do dia 5 de fevereiro, Paulo. Para fazer inscrições, tem que entender que as vagas estão sendo distribuídas para ampla concorrência e também para as vagas reservadas. O número exato não foi divulgado de quantas vagas serão ofertadas, mas quem pode concorrer às vagas são esses alunos aí de ampla concorrência, concluintes do nono ano do ensino fundamental, e o candidato que perdeu o prazo da matrícula do processo seletivo de 2023. O candidato que também teve a sua matrícula indeferida do processo seletivo e o candidato com situação excedente do curso para qual se candidatou. Essas aí são as pessoas que podem se inscrever para fazer esse curso técnico aí, de eletrotécnica integrada ao ensino médio, Paulo. Para fazer a inscrição, pessoal, é necessário o seguinte documento, a inscrição é online, a inscrição é eletrônica, que você pode conferir lá no edital também, que foi aberto. E para fazer essa inscrição é necessário documento de identificação com foto, o RG ou CPF, e um comprovante escolar com notas de língua portuguesa e matemática do final do nono ano, porque a avaliação será feita em uma única etapa e ela será análise do histórico escolar, ou também de algum documento que possa averiguar aí, Paulo, a situação de como o desempenho escolar do aluno. Tá certo. Então é o desempenho por nota aí do aluno até o nono ano, então, né, que o aluno obteve, os melhores serão selecionados aí para os cursos. Isso mesmo, Paulo. João, continuando agora com notícias do Centro-Oeste.